Música Olha com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em foco aqui pela sua TV Com Brasil esse programa que é produzido pela TV Grandourados na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul meu abraço a toda a equipe da TV Grandourados aqui é o Rubens, Roseli e toda a sua equipe de trabalho e você que nos acompanha aqui pela TV Com Brasil nós queremos deixar também o nosso abraço aqui direto do Mato Grosso do Sul para todo o Brasil e levar aqui a nossa comunicação convidar você para vir conhecer o Mato Grosso do Sul, a capital, Campo Grande conhecer a nossa região também do interior, a região de turismo uma região produtiva do estado enfim, você está convidado a conhecer o estado do Mato Grosso do Sul e certamente você vai se encantar com as belezas naturais e também com a potência produtiva aqui do estado do Mato Grosso do Sul tá bom? Podendo? Venha com a sua família fazer-nos uma visita, tá bom? e hoje nós vamos contar a história do templo não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos já Farma Vida formulando medicamentos com qualidade a Farma Vida manipula também fitoterápicos cosméticos com formulações rejuvenescedoras xampus, hidratantes, filtros solares Farma Vida Rua Ilda Bergo Duarte, número 296 no centro de Dourados Farma Vida a saúde em primeiro lugar Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país Tura segue a administradora e corretora de seguros que é especializada em seguros de automóveis residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais Avenida Veimar Gonçalves Torres 1770 no centro de Dourados O programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje nós vamos trazer um pouquinho da história do templo para falarmos também no segundo bloco da história do templo da igreja presbiteriana de Dourados tá bom? Mas vamos começar com o texto do Salmo 122 versículo 1º quando o salmista diz Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Jerusalém é a grande beleza descrita aqui no Salmo 122 que ele fala Parar os nossos pés junto às tuas portas Ó Jerusalém Jerusalém construída como cidade compacta para onde se dirigem as tribos sobem as tribos as tribos de Israel como convém ao Senhor porque lá está o templo de Jerusalém lá estão os palácios do rei lá estão os tronos de justiça É por isso que ele diz Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vamos a Jerusalém O peregrino tinha essa alegria de ir a Jerusalém por causa do templo dos palácios de Jerusalém onde estava a sede do reinado e Davi foi o grande rei de Israel e a cidade de Davi é construída aqui em Jerusalém Também tem um álibi aqui escatológico de falar da nossa Jerusalém celestial a nossa Jerusalém do Novo Testamento a Jerusalém cristã não é mais lá em Israel mas a Jerusalém celestial para onde caminhamos firmemente e dentro disso está a história do templo e eu quero narrá-lo aqui para você rapidamente pegando lá no livro de Êxodo no final do livro de Êxodo nós vemos Deus mandando, instruindo Moisés a construir lá no deserto durante aquela caminhada de 40 anos do deserto construir o tabernáculo o tabernáculo era um centro de adoração um centro do sacrifício onde o povo de Israel ia para oferecer culto a Deus oferecer a Deus sacrifício e o tabernáculo foi devidamente descrito por Deus para Moisés e Deus dizia Moisés é para fazer assim então tinha a tenda da congregação tinha o santo dos santos o tabernáculo tinha ali o ambiente do sacrifício tinha o ambiente onde o sacerdote se preparava para entrar na presença do Senhor tinha o santo dos santos que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano de forma que esse tabernáculo ele serviu durante toda a jornada do deserto e quando Israel se estabeleceu na terra prometida 350 anos do período dos juízes de Israel esse tabernáculo era o centro da adoração foi estabelecido lá em Gilgal ali ficava também a Arca da Aliança e quando então Davi no final do seu reinado ele resolve construir um templo em Jerusalém para tornar ali o centro religioso também de Israel transferir de Gilgal para Jerusalém e Deus então diz para Davi que ele era um homem de guerra ele tinha sangue nas suas mãos e por causa das suas mãos manchadas de sangue Deus não permitiu que ele construísse o templo mas ele deixou tudo preparado para que o seu filho Salomão construísse o templo em Jerusalém e o livro das crônicas vai narrar esta construção do templo em Jerusalém um templo bonito, pomposo, construído por Salomão leva ali cerca de 10 anos a construção desse templo e Jerusalém então agora tem o templo para o culto a Deus construído ali pelo rei Salomão com toda a pompa, com toda a glória e Jerusalém é a capital de Israel agora também a sede religiosa por isso que o salmista dizendo alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor porque lá era o local de adoração o povo de Israel se reunia ali pelo menos para as três principais festas do ano tendo a maior delas a festa da Páscoa e o povo reunia ali todos pensavam que Jerusalém nunca sofreria qualquer destruição por causa do templo do Senhor que estava ali construído mas o povo de Israel afastou da presença do Senhor e por volta do ano 586 a.C. nas dinastias ainda de Davi reinando lá em Jerusalém os babilônios invadiram Jerusalém destruíram Jerusalém e destruíram o templo de Salomão e foi um período de muita tristeza e luto para Israel por causa da destruição deste templo no ano 586 a.C. e esse templo por 70 anos ficou em ruínas até que Deus traz o seu povo de volta segundo a sua promessa depois de 70 anos de cativeiro e Nemias vai reconstruir Jerusalém e Esdras, o sacerdote acompanhado ali de Zorobabel e de outros grandes companheiros vão então reconstruir o templo e essa obra não andou tão rápido a ponto do profeta Ageu e o profeta Zacarias levantarem as suas vozes contra Israel e dizer olha, vocês estão semeando muito colhendo pouco o que recebe o salário coloca num saquetel furado vocês não estão vendo que a mão de Deus está pesando sobre vocês porque era para reconstruir primeiro o templo e vocês foram reconstruir as suas próprias casas e habitarem casas apaineladas enquanto a casa de Deus está em ruínas foi então quando o povo voltou o coração e rapidamente o templo foi reconstruído mas os antigos choravam quando olhavam para aquele templo tão tímido que nada parecia com aquele templo pomposo construído por Salomão e então Ageu vem e traz a profecia e diz olha, vocês estão dizendo que esse templo é desprezível que não é tão bonito quanto o templo antigo mas lembra que a glória desse segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo Ageu se referia à glória de Cristo a presença de Cristo que viria nesse segundo templo e seria a grande glória desse segundo templo a presença de Cristo ali e de fato durante o ministério de Jesus embora esse templo depois foi dado uma reforma, um acabamento nos dias de Heródeos e nos dias de Jesus o templo era bonito novamente recoberto de pedra branca, de mármore e os judeus voltaram a ter orgulho daquele templo mas Jesus disse olha, não ficará pedra sob pedra e embora Jesus tenha ali algumas participações do seu ministério usufruindo daquele ambiente ali do templo e do culto a Deus ali no templo esse templo é destruído totalmente no ano 70 da era cristã por Tito, filho do imperador Tibério Romano por causa de revoltas em Jerusalém e esse templo foi arrasado e não foi mais reconstruído lá em Jerusalém então essa é a história antiga do templo à luz das escrituras a igreja cristã começou sem templo ela reunia nas casas dos irmãos nas cidades, nos centros culturais ou nas arenas que eram dispostas nas cidades até que veio a perseguição dos romanos e a igreja não teve como construir templos nesse período foi a partir do ano 313 da era cristã como Constantino quando ele transformou e reconheceu o cristianismo como religião oficial do Estado para parar de perseguir os cristãos foi então que começou a onda de construção de templo novamente como nós temos hoje em falar a igreja, o templo, o local de adoração a igreja são as pessoas ali apenas o templo então a partir do quarto século que começa esse desenvolvimento aí de templo, de construção do templo para reunir a igreja e para a igreja ter um espaço dentro da sua cidade nós vemos aqui em Dourados quantos templos andam pelas cidades brasileiras quantos templos igreja tal, igreja tal quantos templos para adoração do nome do Senhor nós temos em todas as nossas cidades e aqui em Dourados nós estamos num período muito precioso da reforma do nosso templo depois nós vamos falar disso para você no segundo bloco tá bom? não saia daí nós vamos dar o intervalo e voltamos já se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país Toura segue administradora e corretora de seguros que é especializada em seguros de automóveis residências empresas agrícolas de vida e muito mais Avenida Veimar Gonçalves Torres 1770 no centro de Dourados você está acompanhando o programa Mato Grosso do Sul em foco pela sua TV com Brasil esse programa que é produzido pela TV Grande Dourados no estado do Mato Grosso do Sul e nós estamos hoje contando a história do templo e quero contar um pouquinho da história do templo da Igreja Presbiteriana de Dourados dia 27 de abril agora às 19h30 nós estaremos inaugurando a reforma do templo da Igreja Presbiteriana de Dourados e a história desse templo aqui em Dourados é muito interessante na década no final da década de 20 1929 chegaram aqui os missionários para fundar a Missão Caiuá e começaram também os trabalhos da Igreja na Vila de Dourados e logo adquiriram um espaço conseguiram um espaço na cidade uma quadra onde a Igreja está até hoje e ali construíram um templo de madeira esse aí é o nosso primeiro templo da Igreja Presbiteriana de Dourados construído na década de 30 pelos missionários e aqui podemos citar o reverendo Albert Sidney Maxwell acompanhado do doutor Nelson de Araújo missionário também que veio para fundar a Missão Caiuá Marques Eston são os nomes aí da história da nossa Igreja que construíram esse templo de madeira e começaram a se reunir ali na década de 30 no final da década de 30 1939 quando criaram a escola presbiteriana Erasmo Braga ela funcionava neste templo também durante a semana funcionava a escola e à noite nos fins de semana funcionava os trabalhos da Igreja então esse templo serviu a Igreja até no início da década de 60 foi um templo de madeira construído ali na rua da Bahia como era chamada hoje rua Rael Bonfaker bem aqui no centro hoje da cidade de Dourados na época era um local meio fora do centro meio retirado do ambiente central da cidade na década de 50 com o reverendo John Marion Seidestriker um missionário americano começou algum movimento para construir um templo novo de alvernaria agora não mais de madeira mas tijolos cimentos né e o reverendo Mário Seidestriker tinha um filho chamado John Seidestriker e ele então engenheiro ele vai encomendar um projeto e foi encomendado de um arquiteto de São Paulo chamado Ícaro de Castro Melo e começando ali os preparativos no ano de 1955 para a construção do templo esse templo foi é o novo templo da igreja atual é o templo que temos até hoje ele foi inaugurado no dia 23 de fevereiro de 1958 e a história conta que quando foi inaugurado ele não tinha iluminação não tinha ainda piso estava só na terra ou só no tijolo não tinha ainda piso não tinha forro não tinha banco ele foi inaugurado a sua nave mas faltavam esses acabamentos que vieram a ser concluídos somente no início da década de 60 em 1963 quando a igreja então passa a se reunir oficialmente definitivamente neste novo templo esse templo bem no centro aqui da cidade de Dourados tem lá um relógio na ponta por isso chamada igreja do relógio onde nossos irmãos nossas famílias ao longo destas décadas se reuniu desta igreja da igreja central de Dourados saíram outras igrejas Dourados hoje somos seis igrejas presbiterianas aqui dentro da cidade tudo a partir deste trabalho pioneiro destes nossos missionários que vieram para instituir e fundar e como fundaram aqui em Dourados a missão evangélica Caiuá para trabalhar com os povos indígenas 65 anos depois claro que nesse período ele passou por várias limpezas algumas pequenas reformas mas agora nós estamos aí concluindo a grande reforma do templo e fazendo uma reforma ampla do templo está ficando novo moderno bonito preservando toda a sua linha histórica preservando o patrimônio histórico restaurando as partes externas e reformando internamente o templo está ficando lindo e será agora inaugurado dia 27 de abril às 19 horas e 30 minutos será transmitido e eu quero convidar você a acompanhar o culto de inauguração do templo dia 27 de abril que vai ser transmitido pelo canal de Youtube da Igreja e também nós esperamos aqui a transmissão pela TV Grandourados tá bom você fica aí convidado a participar conosco acompanhar a transmissão deste culto lembrando que toda obra quando nós vamos falar do templo nós devemos lembrar daquilo que a palavra de Deus sempre nos instrui alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor esse é o nosso grande tema é o nosso grande tema do nosso programa aqui de hoje quando diz alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor significa constrói-se um templo para adoração para o culto quando o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia Deus mandou que o templo fosse reconstruído porque a reconstrução do templo era exatamente a valorização do culto a Deus a centralidade do culto a Deus na vida daquele povo na vida daquela nação assim também é conosco hoje se a nossa vida não estiver centralizada em Deus nós vamos ter uma vida completamente fora do eixo fora do prumo como muitos vivem perdidos sem luz sem a graça do evangelho sem esperança porque a vida não é centralizada em Deus é centralizada em si mesmo é centralizada nos prazeres deste mundo não é centralizada em Deus o templo quando nós chamamos para a adoração coletiva congregai congregai o meu povo diz o Senhor então a casa do Senhor é exatamente para congregarmos o povo de Deus para o culto a Deus o culto que nós devemos a Deus e quando nós estamos no culto nós estamos também não só numa celebração mas numa adoração ao nosso Deus e mostrando que a nossa vida está centrada em Deus o culto ele é fundamental para que nós tenhamos uma vida de fato centrada em Deus durante toda a semana iniciamos a nossa semana domingo o primeiro dia da semana lá na igreja em adoração coletiva reunindo o povo de Deus para ensinar a palavra de Deus para as crianças os jovens os adultos idosos para um momento de comunhão com Deus comunhão com os irmãos administrarmos os sacramentos o batismo a ceia do Senhor e estarmos juntos ali reunidos em culto em adoração a Deus então o templo tem esse papel tão importante na nossa vida na vida das nossas famílias feliz é aquele que tem alegria de ir a casa do Senhor o Salmo 84 diz que um dia nos átrios do Senhor valem mais que mil é melhor um dia nos átrios do Senhor do que mil dias aí pelas tendas da perversidade é por isso que a valorização do culto é a valorização da vida centrada em Deus quando nós falamos aqui do templo é o local é o espaço onde o povo de Deus se reúne porque a igreja não é o templo a igreja são as pessoas é o povo de Deus só que reunido no templo para adoração ao nome do nosso Deus e eu quero também deixar aqui um convite para você não só acompanhar a transmissão do culto mas procurar a igreja mais próximo da sua casa não deixe de ir a casa do Senhor olha só alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor deve ser motivo de alegria para todos nós estarmos reunidos com o povo com o povo de Deus louvando a Deus ouvindo a palavra de Deus participando da comunhão da fé da comunhão do corpo de Cristo fortalecendo a nossa fé encorajando o nosso coração trazendo a esperança do evangelho da graça de Cristo aos nossos corações não deixe de congregar alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor hoje nós contamos aqui no programa a história do templo a luz da Bíblia e também falamos da inauguração da reforma do templo aqui da igreja presbiteriana de Dourados obrigado pela sua companhia vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o nosso programa de hoje a Eletrocar trabalha com mecânica em geral autoelétrica injeção eletrônica carburação e ignição e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos e se você vai viajar fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto Eletrocar Rodos Missionários número 784 em Dourados Nós chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco muito obrigado pela sua companhia nós vamos orar encerrando assim a nossa programação vamos falar com Deus Deus amado Pai querido muito obrigado por este momento quando podemos comunicar a tua palavra falar da alegria que é estar na casa do Senhor estar com nossos irmãos na tua presença na tua companhia adorando o teu nome congregados desfrutando da comunhão da fé desfrutando da administração dos sacramentos como igreja como corpo do Senhor ali em adoração nós te bem dizemos te louvamos te louvamos pela vida daqueles que nos acompanham agora se algum está longe afastado da casa do Senhor seja o tempo de voltar a congregar com o teu povo e a ter a alegria de estar junto na casa do Senhor com outros irmãos para a adoração do teu nome para ouvir a tua palavra para bem dizer o nome do Senhor nosso Deus muito obrigado por este momento e pela companhia dos nossos telespectadores pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um deles oramos no nome de Jesus amém muito obrigado pela sua companhia continuei na programação da TVcom Brasil Música Música